Atenção para o aviso de gatilho do episódio de hoje em 3 segundos. 3, 2, 1! Pau! Dengue e praga. Fred Mercury prateado. Mecatrônicos e marionetes. Xuxa mimada. Apresentadoras de biquíni. Dos dinossauros. Cachorros gigantes em duas patas. Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou Yan Xi. E nós somos velhas amargas. Nós somos velhas amargas. E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá a hora que você está ouvindo isto aqui. Nesse podcast, talvez indo para o seu trabalho. Talvez na sua pausa de almoço. Talvez depois de dar uma zinha. Não sei. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez. Hoje eu pergunto na linguagem católica para Yan Xi. Traduzindo. O que são as velhas amargas? Para você que ainda não passou pela sua aula de italiano essa semana. Para você que não assistiu Passione. Nem a Casa das Sete Mulheres. Nem Terra Nostra. Que é o nosso tema de hoje. Anota aí. A Casa das Sete Mulheres era em italiano? Não, mas a Casa das Sete Mulheres tinha o Giuseppe Garibaldi. Sim. E era o Thiago... Que era o único italiano que a Globo botava. Que era o Thiago... Não é o nome do menino? Não é o Fragoso. O Fragoso é o macarrão sem molho. Thiago Lacerda. Isso. Que é italiano para sempre. Sim. Que também estava em Terra Nostra. O Passione ou algum deles. O único italiano que eles têm é o Thiago Lacerda. Ele não estava em Passione. Ele estava em Terra Nostra. Inclusive, ele era o Mateu. De Terra Nostra. Mateu! Mateu, Mateu, quem te meteu. Esse aí mesmo. Mas enfim, responde a pergunta. Vamos lá. Aproveitando que estamos entrando no nosso mês do Halloween, não é mesmo? Ou dia do Saci, como vocês preferirem. As Velhas Amargas são aquelas duas pessoas nos filmes de terror que resolvem sair andando aleatoriamente pela casa abandonada. Porque, afinal de contas, é uma boa ideia, não é mesmo? Andar sozinhas na casa abandonada, de noite. Sendo que, assim, sei lá, você viu um palhaço estranho entrando na casa antes. Mas você falou. Ah, por que não? Não é mesmo? E aí elas descobrem nessa grande jornada que as pessoas estão aqui para se fuder mesmo. Principalmente pessoas que questionam as coisas e estão prontas para, às vezes, não sempre, dar a cara a tapa. Então é isso. Essas são Velhas Amargas. Na verdade, o que as Velhas Amargas foram fazer na casa abandonada atrás do palhaço? Provavelmente o palhaço estava de pau duro e tinha uma bunda bonita. Muito propriamente, exatamente. Acho que eu confundi o filme. Fácil matar Velhas Amargas. Ah, não. Esse filme eu já vi, sim. Numa plataforma ótima. Tem. Que não caiu, tá? As pessoas falaram que essa plataforma caiu outro dia, mas ela não caiu. Yancy, uma pessoa, gente, assim, pede paz. Antes de a gente entrar no tema, Yancy é uma pessoa que ficou incomunicável nessa semana do apocalipse tecnológico. Que ela não tem Twitter. Entendeu? Aí, mais uma vez, a gente aqui, falando para a Yancy, que ela tem que fazer um Twitter. Porque ela não foi comunicável. Durante a queda das redes do Mark Zuckerberg. Que é um ótimo assunto para a gente falar um dia também, né? Eu não sei nem se foi uma coisa ruim ou boa. Porque, assim, eu abri o Facebook e aí eu ficava rodando, assim, lendo a mesma notícia umas três vezes. E foi o que rolou. Até eu pensei, o que a gente fazia antes de ter todas essas redes sociais? Ah, vou abrir o meu navegador aqui e fazer uma pesquisa. E aí eu, de fato, fiz alguma pesquisa que não resultou em absolutamente nada. Porque eu não precisava saber daquelas coisas de verdade. É sobre isso. É sobre outra coisa e tá tudo mal. Como disse Conga Bombreia hoje mesmo. Como se vocês ainda não assistiram Velhas Amargas com Conga Bombreia. Por favor, façam isso. Lembrando que todo mês nós vamos receber uma convidada especial para falar sobre um tema amargo, provavelmente. Porque, afinal de contas, esse é o podcast. Todo mês. Todo mês. E aguardem que outubro, provavelmente, será uma figura horripilante, para dizer o mínimo. Sim, todo mês a gente recebeu uma entidade nova nessa grande mesa branca que é este podcast. Mas, aproveitando que Xuxa voltou à sua relevância com a sua caravana da coragem. E hoje nós vamos falar... Porque coragem! Ah, coragem! Hoje nós vamos falar... Vou ficar quieta. Ficar quieta, senão arrumo confusão. Hoje nós vamos falar sobre a televisão dos anos 90. Que foi a TV que nós assistimos enquanto crescíamos. Que é um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui. Né, a gente já comentou bastante sobre... A gente já comentou bastante, mas eu acho que sim. Para vocês que ainda não viram a primeira interação desse tema. Na verdade, a gente falou muito sobre os desenhos animados que fizeram a gente acordar para uma certa viadagem de quando era jovem e tudo mais. E, obviamente, uma salpicada em diversos outros temas. Mas eu acredito que a gente vai falar sobre coisas um pouco mais específicas dessa vez, né? Sobre, bom... Como os anos 90 eram a terra de ninguém, não é mesmo? Gente, anos 90 era a famosa terra de ninguém. Se você acha... Atenção, se você acha que a internet hoje é terra de ninguém, por quê? Ah, na internet não tem regras. Na internet você faz o que você quiser. Ah, na internet... Amor! É que você não era dono de uma empresa de televisão, de telecomunicações, anos 90, onde você podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pois é. A família Marinho, gente, eram os Zuckerbergs dos anos 90. Mas assim, só fazendo um resumo básico do que a gente já falou sobre TV, a gente já comentou que a TV era a instituição de influência para a gente quando crianças, principalmente, né? A maior, né? Na verdade. Tirando os revistinhos da Turma da Mônica... Que tava ali, pau, pau. O negócio de Turma da Mônica tava ali, tchu, tchu, tchu. Não, e TV, quando a gente fala, não era só Globo, não, tá, gente? Era TV Brasil, SBT, Globo, CNT. Eu lembro que eu via Super Amigos, só passava na CNT. Não passava em outro. Só passava na CNT. Hoje eu já não sei nem o que passa na CNT. Provavelmente progresso evangélico pra lavar dinheiro. Mas, enfim... Ah, inclusive CNT, pede páginas sobre CNT. Porque a MTV, antes de ser seu canal, ela era um programa de clipes dentro da programação da CNT. Isso aí é velho. Pra você ver... É velho. Essa informação... É informação que antes tava nascendo. O Glow Up foi real. Isso. Esse Glow Up foi real. Não foi que nem o Glow Up que vocês falam no Twitter que você vai ver o Boy. Ele só deixou a barba crescer e foi malhar. O Glow Up do Boy. Eu tô crendo que ele ia estar nas Ilhas Maldivas e o Boy só tomou bomba. Enfim, tinha uma coisa muito legal também que é a programação infantil. Ela tinha hora. Então, ao contrário do que as crianças de agora fazem, que é entretenimento em demanda, inclusive, sei lá, até antes da internet se popularizar, tinha as TVs a cabo mais populares. Você vê, a cabo tinha Cartoon Network, Cartoon Network tinha desenho o tempo inteiro. A gente que cresceu sem TV a cabo na primeira infância... Porque não tinha. Isso. Não tinha. Eu cresci porque não tinha e era pobre também, né? Porque... Eu me lembro que eu comecei a ter TV a cabo, talvez, 97, 98, alguma coisa assim. Mas a TV a cabo, ela era, tipo, TV a satélite, essas coisas assim. E aí não era tudo isso ainda. Eu me lembro, não sei se você teve a experiência de, de repente, ir visitar... E viajar pra algum outro lugar e tal. Ir no hotel ter parabólica. Sim. Aí era, tipo, tinha HBO, essas coisas assim. Que era a coisa diferentona. Porque, na verdade, o Cartoon Network é uma... É um canal dos Estados Unidos e que aí, tanto quanto a MTV, na verdade, eles fazem filiais em cada país. E tanto quanto a MTV... Porque, assim, uma das coisas que são interessantes sobre a MTV, que a gente já falou da última vez, eu acho, sobre isso... É que, assim, a única MTV do mundo que tinha programação própria era a MTV do Brasil. Ah, por isso que a MTV, hoje em dia, ela é completamente diferente do que era antes da... Ela não é nem mais, né? Ela morreu. As pessoas não assistem, é basicamente isso. Não, ela acabou, né? Ela acabou, Ian. Voltou. Ué, voltou? Sim. Não virou loading? Não. Não que eu saiba. Enfim, gente. As velhas estão confusas. Dessa vez, nem com a tecnologia, com a televisão. Não, depois voltou, só que aí, seguindo os parâmetros da matriz. Seguindo os parâmetros da matriz. Então, mudou completamente. O Cartoon Network era a mesma coisa. Pelo menos, assim, na época que a gente era novo, ainda tinha uma preocupação maior do Cartoon Network com uma certa aclimação ao Brasil, por exemplo. Porque eu me lembro de comerciais muito específicos, com as próprias animações e tal, que eram bastante brasileiros, assim, na época de carnaval e tudo mais. Mas, enfim. Tinha umas coisas muito mais maneiras, pra ser sincero. Porque uma das coisas que mudou nos últimos vários anos, e por isso que, por exemplo, porque as pessoas não sabem, né? Por que que não tem mais TV Globinho? Por que que o único canal, efetivamente, que tem uma programação infantil, Jonas, eu acho que ainda tem, é o SBT. Por que foi passado um projeto de lei de que você não poderia fazer comerciais desdestinados para crianças, pra vender produtos. Ou seja, toda a programação infantil era baseada em temos esses patrocinadores e eles vão botar os comerciais deles. De repente, todos os patrocinadores não podiam, na verdade. Não é que eles não queriam, eles não podiam fazer os comerciais. Então, cada vez menos, pra empresa, né? Pra emissora, foi interessante botar os desenhos. Porque eles não estavam ganhando dinheiro. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que, apesar de uma concessão, a TV aberta é uma empresa, né? Uma empresa privada. É, tá aí uma ótima explicação capitalista de por que você não está mais assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho. A culpa não é da Fátima Bernardes. A culpa é do capitalismo. Que é uma frase que a gente usa bastante, né? Então, se você quer ver desenho, ajude os comunistas a tomarem os meios de produção. Basicamente é isso que a gente quer dizer. O que eu acho interessante sobre esse período é que, porque como existia, de fato, investimento, né? Foi uma época que eu considero, talvez, a era de ouro da produção nacional de horário infantil. Porque você teve... Vamos falar dos canais de cultura, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó. X-Tudo. Globo e Globo. Todas essas coisas. Isso a gente está falando de um canal super alternativo, né? E no SBT tinha o programa animal. Eu amava o programa animal. Chegou um tempo que ele era apresentado pela Angélica. Antes da Angélica ir pra Globo. Programa animal, ele passava às 5 da tarde. Ele não era exatamente um programa infantil, mas claramente era voltado pro público infantil venil. Era um programa que eles chamavam três convidados. Os convidados eram um quiz game de bichos. Passavam umas coisas sobre animais, umas coisas informativas. Eles tinham que responder perguntas. E tinha uma coisa ótima, porque eles tinham uma caixa. Porque eles enfiavam a mão e eles tocavam no animal. Eles tinham que adivinhar qual era o animal. E aí podia ser um coelho ou uma cobra. Não foi esse que, depois que a Angélica foi pra Globo, quem pegou o bastão foi a Babi Xavier e foi cancelado porque ela não deu ibope? Provavelmente. Porque a Babi Xavier tinha um problema sério de não dar ibope, né? A Babi Xavier foi um dos piores investimentos. Mais de uma emissora, inclusive, porque não foi nem a única. Mais de uma emissora tentou fazer esta mulher acontecer e ela não aconteceu. Ao contrário de algumas outras tentativas. Tipo a... Não é o nome da mulher que tá apresentando a Fazenda agora? Gente, eu tô muito velho. É a menor ideia. Eu não tô vendo a Fazenda. É a ex-namorada do Senna. Olha a minha referência. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu, meu Deus. Eu sou muito velha mesmo. O nome daquela menina... Tô parecendo minha avó. Aquela menina loura. Aquela que apresenta a TV. Aquela que namorou Senna. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu foi uma boa... Foi. Foi. Ela é uma boa aposta, né? Na verdade. Porque, assim, uma vez eu tava fazendo uma novela. Outra novela. E aí ela tava... Na novela também. Aí eu sentei... Ela sentou do meu lado, assim. Porque a gente tava fazendo troca de câmera, não sei o que e tal. Aí ela sentou e ela começou a bater altos papos comigo. E aí foi uma coisa... E ela tava atuando nessa novela, né? Ela tava como... Enfim, era uma novela... Dos Homens da Caverna. Era alguma coisa assim. E aí ela perguntou... Ah, e aí? Como é que... O que você faz? E tal. Não sei o que. Eu falei... Ah, eu trabalho como drag. Não sei o que. Nossa, que legal. Você vê, né? Eu passei uma grande parte da minha vida trabalhando como apresentadora. Mas a gente faz o que tem que fazer. Agora eu tô aqui como atriz. E se me chamarem pra fazer outra coisa amanhã, eu vou fazer. Porque o importante é estar trabalhando. Então, assim, me deu uma sensação de gente como a gente que, assim, a gente normalmente não vê nessas pessoas, né? É alguém que tem o quê? O pé na realidade. Porque sabe que foi alçada ao sucesso por uma curiosidade mórbida da população brasileira na época de cena. E conseguiu aproveitar e mostrar que é muito capaz. Mas eu acho que, assim, e fica a dica pra você, pessoa, às vezes, você tem que se aproveitar mesmo das oportunidades mais horrorosas que elas sejam. Porque depois de cinco anos, as pessoas não lembram mais por que você tá ali. Essa é a melhor coisa. As pessoas esquecem. Podia ser um vexame, mas aí depois foda-se. Porque as coisas mais interessantes apareciam e você tá aí produzindo coisas melhores, inclusive. Eu acho isso. Um beijo, Adriane Galisteu. Um beijo, Adriane Galisteu. Eu realmente acho ela uma boa apresentadora, na verdade. Eu me lembro que... Sim, ela é boa. Mais recentemente, teve um caso, como é que era... Antes da Fazenda, tava tendo um outro reality que era, tipo, acho que Power Couple, alguma coisa do gênero. E parece que, assim, logo no primeiro ou segundo episódio, deu algum problema na parte técnica. E ela ficou enrolando durante uma meia hora. Assim, ela pegou as fichas dela e falou, bom, vamos lá. Foda-se a tela, foda-se não sei o quê. Tem as pessoas aqui, vamos resolver. E foi isso. E ela foi bastante elogiada, na verdade, na mídia. Então eu acho que é isso, né? E quantas pessoas têm esse jogo de cintura, né? Poucas muito poucas, assim, né? Tipo, nossa, eu acho que a quantidade de pessoas engessadas a uma forma e que vão dar um pane louco se der ruim. Nossa! Por isso que a maior parte das pessoas hoje em dia faz tudo gravado, né? Sim, exatamente. Mas aí, falando em gravado, falando em fórmula, eu queria dizer que os programas de auditório infantis eram, como você falou, superproduções, né? A Nave da Xuxa, que mudava todo ano. Palco da Mara Maravilha, da Angélica. O programa da Angélica na Globo também tinha... Eu lembro que tinha um jogo maravilhoso. Tinha esses jogos, Passa ou Repassa e tal. Que as crianças tinham que fechar uma fantasia enorme de frango. Botar um ovo na mão e ir pulando numa esteira até chegar lá em cima. E isso passava exatamente antes da Caça Talento, que era a novelinha da Angélica, que era maravilhosa. Era maravilhosa, gente. Ana Furtado em seu primeiro trabalho, inclusive. É, eu acho que a Angélica é uma das pessoas que foi muito... Apostaram muito nela pra testar coisas. Porque foi Caça Talentos, depois teve Bambu Luar. Eu acho que depois teve até uma outra... Uma terceira coisa. Assim, foi uma catástrofe pra gente, porque a gente já não tava mais na idade de assistir, né? A verdade é essa. Não, eu acho que não deu muito certo pra Bambu Luar, não. Mas eu concordo, a Angélica... Porque a Angélica, ela tá fazendo TV desde os 15 anos como apresentadora. Então, acho que se eles têm que fazer alguma coisa dar certo, eles jogam ela. Você não tinha idade pra começar. Você começava a qualquer idade, você seria automaticamente sexualizada. Eu falo sexualizada porque, assim, você não tinha apresentadores homens, tirando o Celso Portioli, que apresentava o Passa ou Repassa. Mas isso foi bem depois, né? E o Sérgio Malandro. E eu quero falar sobre o Sérgio Malandro depois, mas vamos lá. Vamos seguir. Eu quero fazer um adendo ao Sérgio Malandro. Mas vamos falar das meninas, porque isso é importante. Até hoje, eu acho que existe esse lugar, né? De apresentadora de programa infantil. Você não... Vamos dizer assim, eu considero essa aí a época de ouro das apresentadoras. Tanto que, assim, até hoje elas... Não sei se sofrem com estigma, mas elas ainda têm essa imagem. Estão lembradas por... Não, e tem uma coisa muito louca, porque elas eram a Xuxa, acho que não, mas a Angélica menor de idade. E aí a Angélica usava uns shortinhos super curtos, porque ela tinha que mostrar a pinta na coxa dela, porque era, tipo, um must. A Xuxa apresentava os programas com roupas, quando tinha roupa, né? Tem uma imagem na internet, a Xuxa com um maiô, sem sutiã. A Xuxa era menor, porque eu me lembro que tem essa história... Não é uma história, é uma realidade, né, no caso. Que ela namorou o Pelé. Mas eu acho que ela namorou o Pelé quando ela tinha 17 anos. Aí você vê a diferença de idade dos dois, né? Sim, então. Rede futebol. Mas... Ah, e a Xuxa antes de ir para a Globo, ela fazia na Manchete, que é o meme da Xuxa Verde, dessa época aí, do Clube da Criança. Clube da Criança. Na Rede Manchete. Por favor, procurem no YouTube, porque tem várias compilações do Clube da Criança. E, cara, isso é que eu acho interessante também sobre o período. Era tão terra de ninguém, que literalmente pegava uma menina de, sei lá, 17 anos na época, acho que essa era a idade que ela começou, e dava o microfone na mão dela, um maior cavado, que não sei como é que escondia qualquer coisa, e falava, e agora, você tem uma hora, que na verdade eu acho que inclusive era mais, você tem uma hora para fazer qualquer coisa. Era mais, eles gravavam, eles gravavam tudo. Eles gravavam tudo. Tem uma coisa sobre a Xuxa, acho que no Clube da Criança era toda manhã, acho que no Clube da Criança era toda manhã, a manhã inteira, mas a Xuxa, ela gravava o show da Xuxa na Globo, não era ao vivo, ele era gravado. Só depois de um tempo que foi ao vivo. Só acho que quando foi para o final de semana que era ao vivo. Mas o show da Xuxa era gravado, e aí você gravava tudo de uma vez. Ela passava o dia gravando esta merda. Você imagina. Você imagina, então, o programa de sexta-feira. Ela já devia estar querendo matar as crianças. Exato, isso que eu ia falar. Mais do que ela, as crianças. Controlar crianças por 10 horas, 12 horas de gravação, imagina isso. Mas eu acho que eles trocavam as crianças. As crianças eles trocavam. Acho que tinha criança por... Por... Leva. Por turno. Ah, tá bom, chega, próxima criança. Que aí dava para ir mais criança mesmo. Agora imagina, gente, devia ser uma loucura. Porque tinha o café da manhã. Aí a criança, 4 horas da tarde, tomando café da manhã. Como se fosse de manhã. Gente, era a terra de ninguém. E a Xuxa, eu lembro que ela tinha as paquitas, né? Se tem esse palco, também tinha o praga e o dengue. O dengue era um mosquito de guitarra. E o praga era um anão vestido de tartaruga. E só nos anos 90, para alguém achar que isso fazia sentido. E era legal. E aí a Xuxa... Tem uma coisa que as pessoas não sabem. A Xuxa, ela não é original. Isso é muito assustador. Se você jogar Xuxas da América Latina no YouTube... Isso eu descobri, sei lá, tem dois anos. E eu fiquei... Meu mundo caiu. A Xuxa era uma filial de um tipo de programa. Ela foi a que mais deu certo. Mas, inclusive, as músicas da Xuxa... As primeiras músicas da Xuxa, elas eram dessa leva. Então, era tipo rebeldes, sabe? Teve rebeldes Brasil, rebeldes não sei o que, não sei o que. Era isso. A primeira, sei lá onde é que foi. E aí, deu certo. Começaram a vender os moldes da Xuxa. E ela vai ter um nome diferente, obviamente, em cada país da América Latina. Porém, todos com um X. Não. Mas acho que todos com a nave espacial. Acho que tinha o... Bom dia, amiguinho. Já estou aqui. Que essa música, ela não é da Xuxa. Essa música é dessa marca. Então, aí depois de um tempo, a marca acabou. Porque só, acho que realmente, só a Xuxa deu certo. Até porque Brasil, né? Imagina. E aí, a Xuxa se tornou esse ícone da televisão e atual drag queen. Naquele período, de fato, o Brasil era o país do futuro, não sei o que. Então, tinha muito crescimento pra acontecer, né? Então, meio que fazia sentido. Porque, na verdade, era uma coisa muito América Latina Cêntrica, né? Esse projeto. Então, o Brasil, sendo esse país gigante. Que estava realmente crescendo, efetivamente. Que ela tenha engolido, né? Todo o processo. Tanto que depois... Não, mas tem outra coisa também, eu acho. Eu acho que não é só sobre isso, não. Eu acho que a família Marinho, ela é muito especificamente poderosa. Então, o que a família Marinho queria que desse certo, dava certo nos anos 90. Porque eu acho que o monopólio midiático da Rede Globo, nos anos 90, no Brasil, era sem precedente em nenhum outro país da América Latina. Então, acho que também tem isso. Não era mais um programa que você assistia, era o programa pra você assistir. Porque era da Globo. Tanto que é por causa da Xuxa que surge a Mara Maravilha, e depois a Angélica, e a mulher lá do Pate Beijo, que tinha a simpatia de uma porta. Não, na verdade, a Mara Maravilha foi a primeira apresentadora infantil, tá? Você tá enganado. A primeira apresentadora infantil foi a Mara Maravilha? Tô chocada. Ela foi a primeira. Essa informação procede. Vou pesquisar na internet. Pode pesquisar, porque eu acompanho o canal 90 no YouTube, e a Mara foi, de fato, a primeira apresentadora. A Mara Maravilha foi a primeira apresentadora. Eu estou escrevendo isso. Infantil do Brasil? Interrogação. Eu tô perguntando que nem velho. Menino, olha aqui. Embora poucos saibam, atenção direto do Google, meninas. Mas Mara foi uma das pioneiras no comando de programas infantis, como apresentadora solo com auditórios. Mas ainda antes de Xuxa se transformar em febre das crianças, Mara já havia comandado o clube do Mickey. Viu? Viu as atrações infantis na televisão local da Bahia, e em si trouxe verdades. Serviu verdades pra você comer de palitinhos num restaurante oriental se frequente. E mesmo antes da Xuxa ter o clube da criança, a Mara tinha apresentado um programa lá. E aí depois a Mara, eu acho que foi pro SBT, né? Eu acho que o glow up da Mara foi ir pro SBT. A Xuxa entrou na manchete, né? Na época. E depois foi pra Globo. Mas assim, é tanto que ela apresentava... Outra coisa pra vocês pesquisarem. Procurem Mara Maravilha Pau no YouTube. Pau? É, porque era tipo um programa de jogo em que a pessoa tinha que ficar gritando Pau! 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 Pra atirar. E existe isso na internet, gente. Vocês têm que ver esse jogo. E depois de sair da manchete, ir para o SBT, a Mara Maravilha foi pra Igreja Universal. E aí enterrou sua carreira de apresentadora. Enfim, esses programas infantis, eles tinham muito, muito poderio. Era muito atentador. Como eles moldaram, moldaram a cultura. É. A gente ainda não falou do projeto que eu acho que foi o mais surreal, honestamente, do período. E que eu acho que, assim, nunca vão fazer um projeto tão... Acho que a palavra é ambicioso mesmo. TV Colosso. TV Colosso. Tá aí. TV Colosso. Cara, então, TV Colosso foi essa loucura, né? Porque era um projeto ainda mais ambicioso, na minha opinião, do que Vila Sésamo, por exemplo. Porque a Vila Sésamo, ela acabou sendo exportada dos Estados Unidos para outros lugares. Então você já tinha o formato. TV Colosso foi uma coisa 100% brasileira, né? Então, desde o design dos bonecos, as dublagens e tudo mais. Tanto que, até hoje, vez ou outra, parecem. A Priscila, né? Que eu acho que talvez seja o boneco mais popular da época do TV Colosso, ela aparece de vez em quando em algum programa para falar daquele período, quando é a disputura do tempo, essas coisas assim, né? E eu achava muito incrível, na verdade. Porque era diferente, porque você tinha os desenhos durante o programa, mas só que criou-se toda uma mística em volta daquilo, né? Não era só o desenho, era tipo, tinha uma historinha, tinha os personagens que você ficava próximo e tal. E assim, TV Colosso foi antes de Caça Talentos, foi antes de Bambuluá, foi antes de tudo isso. Então, na verdade, eu acho que foi inclusive num período em que a Xuxa tinha parado, né? Sim, foi quando a Xuxa, na verdade, foi quando a Xuxa foi pro sábado fazer programa jovem, que era o Xuxa Park. Primeiro era o Xuxa Park, que era infantil, e depois era o Planeta Xuxa. Aí o Xuxa Park parou de passar e ficou só o Planeta Xuxa por um bom tempo. E o Planeta Xuxa foi outra coisa que deu muito certo. Muito? Deu certo porque era a Xuxa não mudando em nada. O que aconteceu foi que as pessoas cresceram e a Xuxa continuou tratando as pessoas da mesma forma, como adolescente. Então, não precisou nem se criar o público. O público cresceu e eles falaram, gente, o público da Xuxa cresceu. A gente mantém ela com o mesmo público ou ganha um público novo pra ela? Acharam de bom grado manter o mesmo público e foi isso. O Xuxa Park foi a tentativa de um novo público e o... Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão da sua parte. Porque a Xuxa, e ela sabe disso, e ela já falou inúmeras vezes, inclusive dei uma entrevista dela, dei uma olhada na entrevista dela com o Léo Dias, eu acho. Que ela deu na Record, eu acho, se não me engano. É recente. E ela falava que, assim, tudo o que a Globo fazia era para agradar ela. Então, assim, ela vinha com... Ah, eu tô insatisfeita fazendo X. A Globo vinha e falava... Então, você quer atender? Você quer isso aqui? Você quer falar com gente jovem? Então, vamos botar gente jovem pra falar com você. Eu não sei o quê. E aí, tanto que, assim, a ida da Xuxa para a Record tinha a ver com os produtores e a diretoria da Record foi vendo uma reunião com ela e tudo mais. E ela falou... Tá, mas o que vocês querem de mim? E aí, o pessoal da Record, né? O que eu suponho que deva ter sido o diretor, alguma coisa assim, falou... A gente quer te deixar feliz. Nossa! Ela assinou, falou... Foda-se, vou assinar essa merda aqui. Porque é isso. Durante toda a carreira da Xuxa, ela tinha pessoas... E aí, não só a emissora, mas também uma agente, que foi a Marlene durante muitos anos, né? Que queria que ela fosse feliz. Então, ela falava que, assim, a Marlene, às vezes, elas estavam viajando, a Marlene chegava e falava... Olha, essa limusine aqui é sua. Sabe? E esse tipo de coisa. Então, na verdade, esses projetos mais diferentões, eles não eram proposições da Globo. Eles eram proposições da Xuxa, porque ela queria fazer outra coisa. Que ela já ia estar de saco cheio. Exatamente. Até porque... Ela nunca teve jeito com criança, né? Eu acho que ela só foi ter jeito com criança depois que ela foi mãe. Quem for ver o clube da criança vai ver como o Xuxa não era exatamente a pessoa que amava crianças mais no mundo. Mas, definitivamente, a gente não pode negar o fato de que as crianças foram o ganha-pão dela, né? Pois é. A Xuxa, tal qual muitas professoras que eu conheço não gostam de criança, mas tratam elas como se fossem gente. Não estou dizendo que eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de criança, sim, gente. Com batata fica uma delícia. Mas, só voltando à TV Colosso. A TV Colosso tinha uma coisa muito legal, que eu tinha a fita cassete. Porque nós não tínhamos a presença de TV na época. Com as músicas da TV Colosso, eu ouvia aquilo compulsivamente. E os vários personagens eu amava. Eu amava o Malabi, que era o astrólogo. Eu amava... Que, inclusive, obviamente, foi baseado no Walter Mercato, que é da época, né? O Walter Mercado! Gente, inclusive, assistam o documentário do Walter Mercado na Netflix. Ele é muito bom. É realmente muito bom. É excelente e dá um perfil, um panorama bem interessante sobre quem ele era, né? Eu acho que... Como assim? Boas pessoas se fodem, né? Que puta merda. É basicamente isso. Se você quer fazer televisão e você é uma pessoa boa, você se fode. Então, desconfie de todo mundo que tá fazendo muito sucesso há muitos anos. Que, assim, é boa pessoa, né? Não é o contrário de pessoa ruim. É pessoa inocente, né? É uma pessoa da bondade. Uma pessoa altruísta. Você tem que ter um mínimo de malícia pra fazer TV, gente. Não tem como. Mas... TV Colosso me leva direto para outra coisa. Também com pessoas e bonecos. Que era a Família Dinossauro. Ai, Família Dinossauro. Nossa, gente. Inclusive, um beijo pra todos vocês que estão... Ele é tirando a saudade de Família Dinossauro assistindo o Disney Plus. Porque tem. E dublado. Com a dublagem original. O que é mais legal ainda. Gente, a Família Dinossauro era muito incrível. E tinha uma crítica social fuderosa demais da conta. Que a gente não entendia muito bem direito na época. Mas... Que é muito genial. O último episódio da Família Dinossauro é o Dino causando a extinção. E assim acaba a Família Dinossauro. É super triste, né? Inclusive. Mas não só isso. O Dino era um trabalhador braçal de derrubar árvores pro lucro do chefe. Tinha preconceito com quadrúpedes. Tem um episódio inteiro sobre vegetarianismo. É... É muito doido, assim. É bem sensacional. Eu acho que tinha. Nesse período. Anos 80 e 90, na verdade. Porque a gente não pode esquecer que... Geralmente, pra gente aqui no Brasil... É... E eram outros tempos, com certeza. Os desenhos dos anos 80 chegavam aqui nos anos 90. Porque tinha todo o processo de ser vendido, né? De fora. Dublado. E aí passar. Né? Por exemplo. A gente... Com certeza você tem memórias muito fortes de... Caverna do Dragão, He-Man, essas coisas assim. Mas esses desenhos, eles não são dos anos 90. Eles são dos anos 80. Sim. O Pica-Pau, que é dos anos 50, a gente só assistiu 80, 90, né? Pica-Pau e o Tom Jerry, que a gente assistia, eles eram dos 1950. Que é outra coisa. Gente, olha só. Se você quer ser drag queen... Eu tô falando... Agora é uma das coisas mais importantes que eu vou dizer. Dica real pra drag queen. Se você quer ser drag queen, você precisa assistir. Pica-Pau e Perna Longa. E não é porque eles se montam em episódios. Foda-se. O Pica-Pau e o Perna Longa, eles têm um humor que me lembra muito o humor de drag queen. Que é esse humor da malícia, da maldadezinha, que é ótima. Inclusive, outro dia eu li uma reportagem dizendo que o Perna Longa é não binário. E que isso consta... Não escrito com essas palavras, mas de certa forma isso consta na descrição do personagem quando ele foi criado há 5, 100 anos atrás. De que ele não é exatamente um personagem 100% masculino. Então, Perna Longa, ícone NB. Entendeu? Desde antes de a gente falar sobre isso. Muito que bem. Então, minha dica é... Veja, é isso que criou o meu caráter. Perna Longa e Pica-Pau. E eu acho que tinha... Eu acho que tem uma coisa sobre esses personagens também não serem humanos. É que era muito mais fácil de você fazer esse tipo de coisa na época, né? Porque eles se vestem de qualquer outro jeito. Eles beijam quem for e tudo mais. Então, eu acho que tem uma certa maleabilidade na forma que facilita você ir pra qualquer lugar. O que drag é que não isso, né? E as pessoas falam que esses desenhos são homofóbicos e eu não consigo de forma nenhuma ver isso. Não posso dizer que eles não são transfóbicos por qualquer motivo porque não é meu lugar de fala. Mas assim, nunca senti esses programas como homofóbicos. E as pessoas falam, não, por quê? Ah, o Perna Longa se veste mulher pra enganar os personagens masculinos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, gente, não. Não é sobre isso, mas tá tudo bem. Não é sobre isso. É sobre outra coisa. Inclusive, nesse período dos anos 90, eu acho que foi o período mais interessante de desenhos criados pela Warner Bros. Tanto que um dos desenhos que era mais incrível da época e que retornou agora, mas com certeza com muito menos potência e tudo mais, porque são outros tempos mesmo, Animaniacs. Animaniacs e Fricasóide, inclusive. Animaniacs e Fricasóide. Fricasóide, inclusive, assim, eu ainda acho que é um grande delírio coletivo. Fricasóide tem, sei lá, 15 episódios. Um negócio assim. Não, tem mais. Ele tem mais. Só que, ao mesmo tempo, era muito louco. Eu acho que eu vi uma entrevista dos criadores falando sobre Fricasóide, Fricasóide como era maluco mesmo e como era, como existia na época, que é o tipo de coisa que não existe mais, pelo menos não da mesma forma, né? Uma certa carta branca pra vai, cria aí. Sim. Eu acho que tem muito sobre isso, TV dos anos 90, Terra de Ninguém. Inclusive, ó, vai ser o nosso quadro. Nós vamos postar alguns desses quadros. TV dos anos 90, Terra de Ninguém. Programas infantis. Aí depois a gente vai fazer. TV dos anos 90, Terra de Ninguém. Novelas. E depois a gente vai fazer. TV dos anos 90, Terra de Ninguém. Fake News. São os três programas que vão vir aí. Vem aí. Anota aí que nós vamos fazer. Tá? Você que é ouvinte, se não gostou desse tema, vai ter que gostar sim, porque a gente vai falar louca. Vai gostar sim! Vai se informar. Não é como se a gente não vai parar de falar, né? A gente não vai parar de falar mesmo. Então, assim, você pode, no caso, ouvir mesmo. É, você pode ouvir e dar graça a Deus por ter essas drag queens tão inteligentes, trazendo informação de qualidade a Yanxi e trazendo um monte de coisa sem sentido eu. Né? Mas, enfim. Cara, mas então, a gente falou bastante sobre programas infantis matutinos, mas eu acho que a gente não falou sobre um programa que poderia, ou provavelmente era vendido como programa infantil. Na verdade, tem dois, a gente pode falar dos dois, obviamente. Mas que hoje em dia, esses programas, um deles ainda existe, e a gente vai falar sobre isso, não cola. O primeiro, que é o que não cola de jeito nenhum, os Trapalhões. Sim, não cola de jeito nenhum. Embora o Didi tente. Ah, ele tenta. O Dedé também, né? Na verdade, porque houve uma cisão, né? Entre Didi e Dedé. E aí o Dedé foi pra USBT. Você lembra disso? Lembro, ele tinha um programa muito ruim, mas com um homem muito gostoso. Exato, exatamente. O homem muito gostoso era o Jacaré. Não, o Jacaré era do Didi. Ah, do Didi? O que o Didi fez foi tentar reproduzir os Trapalhões. O Dedé seria o galã da época, né? O homem bonito da época. E aí ele botou, sei lá quem, um homem louro. O Mursum seria substituído pelo Jacaré e o Zacarias é por... Ai, como era? Era uma outra gay aí. Eu não lembro mais. Mas era isso. Era esse homem afeminado, esse homem negro e esse galã. Como é o programa do Didi? Turma do Didi. Turma do Didi. E que tinha a Debbie. Tinha a Debbie. É, que foi o acréscimo, né? Sim. Mas aí, a Turma do Didi era uma tentativa do Didi Didi, nos anos 2000, em 90, 2000, de colocar o coitado dos Trapalhões de volta. Só que não adianta, gente. Os Trapalhões... Tem uma coisa muito legal sobre os Trapalhões. Os Trapalhões era de uma época que o programa infantil era programa de humor. Sendo que os Trapalhões não eram exatamente um humor infantil, né? Ah, era o Luiz Salém. Era o Luiz Salém. É uma bichona. É uma grande bichona, realmente. Sabe o que a gente poderia falar? TV anos 90, depois da meia-noite. Também é um tema interessante. Porque tinha o jejum tudo, né? Sim, também era terra de ninguém. TV anos 90, terra de ninguém. Mas... Não, os Trapalhões é muito legal. Sendo que é um humor... Gente, obviamente, é um humor que, em grande parte, não faz mais sentido pra gente hoje em dia. Porque é um humor marcado com todos os preconceitos do mundo. Porém, tinham coisas nos Trapalhões que eram sensacionais. O Terezinha de Jesus... É! O Terezinha de Jesus do Didi, vestido de Maria Bethânia, recebendo os namorados, era absolutamente perfeito. O Jornal Nacional deles era muito bom. Tinha uma coisa que é legal e que eu acho que... Pelo menos... Assim, eu não tenho visto tanto TV aberta mais, mas eu acho que não é uma coisa que existe muito mesmo. que é... Tem uma coisa de palhaçaria no que eles faziam. E que eu não vejo tanto, né? Mais acontecendo. E tem uma velocidade no pensar e no agir e tal. E, assim, tinha uma coisa realmente meio mambembe no que eles faziam. Porque, assim, muitas cenas e tudo, eles estavam rindo. Sim. Né? Gente, os filmes dos Trapalhões eles faziam rindo. E era filme! É! Inclusive, os filmes dos Trapalhões foram ótimos. Inclusive, o filme dos Trapalhões com a Xuxa. A gente não vai sair da Xuxa hoje. É ótimo. Com a Angélica também. Porque eles vão para a Pedra da Gávea e entram no mundo dos monstros. Gente, esse filme é tudo. Maravilhoso! E, assim... Esse filme é tudo! O eterno galã de Xuxa e de vários outros, né? Na verdade, Sérgio Malandro. Você queria falar de Sérgio Malandro. Vai! Ah, Sérgio Malandro e Conrado! E é muito bom dizer que Adriana Sorvetão e Conrado seguem casados até hoje. Eu acho isso muito legal no mundo de entretenimento. Conrado, inclusive, que posou para a G Magazine nos anos 2000. Mas isso aí é outro... Ah, eles recentemente foram cancelados, né? Não, mas até aí, gente. Que é que não foi? Não, mas eles foram cancelados porque eles eram família tradicional brasileira e queriam ser... Basicamente, dessem pics pra eles, pra sustentar. Uma coisa assim, uma coisa bem feia. Que, inclusive, a Xuxa parou de seguir ela por causa disso. Caralho, a galera não pode, né? Não pode mesmo uma oportunidade que vai lá e faz merda. O Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro, ele leva, pra mim, essa coisa da palhaçaria pra um espaço de insanidade. O programa do Sérgio Malandro, eu acho que não tinha ação. O Sérgio Malandro, ele era um cara... E aí, eu acho que é isso. As pessoas permitiam que o Sérgio Malandro apresentasse um programa de criança porque as pessoas não conseguiam ver. Era impossível ver malícia numa criança sentada no colo do Sérgio Malandro num programa, por exemplo. Entendeu? Eu acho que tem isso. Acho que essa questão das mulheres apresentarem é a mesma coisa da professora de educação infantil, né? Essa história da criança ter que ser protegida da sexualidade do homem. A mulher pode ser persexualizada, o homem não. É muito surreal pensar que é aquela história de Jesus, né? Corta a mão. Corte a sua mão. Se você quiser tocar na pessoa e ela não quiser, você corte a sua mão, mas você deixa a pessoa em paz. É muito surreal. É muito surreal, só que o Sérgio Malandro, com o Sérgio Malandro, funcionava, porque eu acho que ele passava uma ideia completa de que ele era inofensivo, porque ele era muito louco. E o programa era muito doido. Só que o programa era muito bom, justamente porque ele era muito doido. O Sérgio Malandro também tinha um momento que ele recebe... O Sérgio Malandro também apresentou a TV Animal por um tempo, depois desse programa infantil. O Sérgio Malandro tinha um biólogo que ele ia lá e mostrava um animal. E aí era muito bom porque era 100% artesanal. O Sérgio Malandro chamava as crianças, as crianças sentavam no chão, em volta dele. Eu lembro disso porque eu sempre gostei muito de bicho, né? Eu era uma criança muito viciada em bicho. E ele chamava o biólogo, o biólogo chegava com o bicho. Aí as crianças pequenas, crianças pequenas, 7, 8 anos, as crianças pequenas ficavam sentadas no chão ouvindo o biólogo explicar as coisas. E aí quando a criança ficava muito agitada, o Sérgio Malandro falava, ah, então senta aqui. Aí botava a criança no colo do lado do biólogo pra ela tocar o bichinho. E as crianças obedeciam o Sérgio Malandro sem ele precisar fazer as grosserias que a Xuxa fazia, por exemplo. E claramente você tem direção e auxílio de palco, sabe? Sim, sim. Porque ele tinha um controle sobre as crianças e tinha uma personalidade tão magnética que ele conseguia fazer a porta dos desesperados funcionar. Porque assim, eu não consigo pensar em alguma outra pessoa. Pra quem não é dos anos 90, o que era a porta dos desesperados? Pra quem é, é uma lembrança. Porta dos desesperados eram três portas, três caixas numeradas um, dois e três. Onde uma delas tinha presentes, brinquedos, era um monte de brinquedos. Gente, era muito brinquedo. A gente tá falando dos anos 90, a gente não tinha dinheiro. Então assim, era uma re-rap. Era bicicleta, boneca, bola, puta que pariu. E aí, um tinha isso e os outros dois tinham uma pessoa vestida de monstro que ia correr atrás da criança. Nossa, isso era muito legal. Gente, aonde que isso ia funcionar hoje em dia? A criança ia ficar pra sempre com o síndrome do pânico. Mas nos anos 90, a criança era criada com chinelada. Então assim, o monstro era menor. Ela falava, melhor eu correr do monstro porque o monstro, ele vai embora. Minha mãe, em casa com chinelo, não vai. Então, tinha umas coisas assim. E era sensacional porque aí ele falava, você tá desesperado e a galera da plateia gritava e ele mandava a pessoa se jogar no chão. E ele falava, agora nada! E a pessoa nadava no chão. Agora o tubarão! Grita! E a pessoa, grita mais! O tubarão tá vindo, vai te pegar! Agora levanta! E corre na areia! E a criança, e a adolescente também, fazia essas paradas que eram uma loucura. Não tinha nada. Era o chão. Era o chão. Era o chão. Era tão lúdico a situação toda que aí você abria a porta, saia um cara vestido de macaco e corria atrás das crianças e pegava a criança e levava pra trás da coxia. era isso que era o programa do Sérgio Malandro e funcionava. E assim, se eu fizesse estudo de mídia, eu juro que eu ia querer fazer um programa específico com o Sérgio Malandro porque era um ponto muito fora da curva de todos os outros programas infantis e de auditório. Eu acho que ninguém nunca vai conseguir reproduzir o que o Sérgio Malandro fazia. Acho que nem o próprio Sérgio Malandro hoje em dia. Não consegue mais reproduzir aquilo. Eu acho que virou virou outra coisa, né? Mas eu acho que tem uma coisa do... Muito provavelmente porque ele não sabia o que estava fazendo, a coisa funcionava. Eu acho que quando você percebe e aí você quer transformar isso numa técnica, aí não funciona mais. É, eu acho que ele tinha ideia, mas ele não tinha execução. Acho que ele sabia o que ele estava fazendo, mas não como ele estava fazendo, entendeu? Acho que ele tinha sim uma técnica, mas ele não tinha um roteiro. Porque ele deixava as coisas fluir e de certa forma, quando você trabalha com criança, deixar as coisas fluírem é a melhor forma de resolver. Porque assim, criança, e era muita criança pequena, então criança pequena, elas vão fazer as coisas. E se você deixá-las correndo, às vezes, aí você... E tinha umas coisas muito boas no Progressais Malandro que as coisas eram focadas nele. Então você não sabia se tinha criança correndo, subindo no andame da câmera, porque não dava pra ver. Mas tinha... Cara, era muito doido, era muito louco, era isso. E só pra terminar, eu acho que pra falar sobre personagens masculinos na programação infantil, tem o Chaves e o Chapolin que sobreviveram até depois do fim dos programas infantis. E é uma coisa muito sensacional, porque é tão universal o Chaves e o Chapolin. O Chapolin é mais específico, o Chapolin é mais adulto. Mas o Chaves é tão universal que você passa em 2020 e faz sentido. E a parada dos anos 70, 80, sei lá, foi gravada. E faz sentido, porque a gente consegue se conectar com aquilo. E não tem apelo, embora tenha violência, não tem apelo, não tem piadas de duplo sentido, não tem piada escatológica. É só palhaçaria e coisas assim, sabe? É só a escola do cinema mudo, só que falado lá. e muita gente tentou reproduzir a fórmula do Chaves. Teve um Chaves brasileiro? Eu tenho a impressão de que eu... Teve, teve. O SBT tentou. Aconteceu. Não rolou, obviamente. E não tinha a mente... Gente, esse tipo de programa, ele funciona, porque ele tem a mente criativa por trás. E a mente criativa era do Bolonhas. Não dá pra você reproduzir uma coisa que saiu de uma mente criativa específica. Não só isso. Que nem Charlie Chaplin. Charlie Chaplin e a gente bebe da influência, mas não dá pra imitar. Se você imitar, não vai funcionar. Não, e eu acho que tem uma coisa... Eu concordo e discordo com você. Eu acho que o Chaves ele é um fenômeno, vamos dizer assim, o centro da coisa foi o Roberto Bolanho, sim. Então não tem como tirar isso dele. Mas é que tinha uma coisa de cada pessoa que estava naquela... É isso, era uma trupe, né? Tinha a dona do seu personagem. Tão dona que sabia tudo, né? Os trejeitos, como reagiria e tal. Então a coisa fluía de uma forma muito interessante. Tanto que depois que acabaram as 200 temporadas de Charlie, nem foram tantas, na verdade. É que a gente assiste muito. Tem muito mais episódios que a gente nunca assistiu. é uma tradição no México, circo, né? Então as pessoas elas ficavam fazendo tour com o circo do seu personagem. Então a Maria de las Neves, que é a Chiquinha, ela até, assim, eu acho que agora ela já está bem velha, mas assim, até uns 10 anos atrás ela ainda fazia tour com a Chiquinha e o circo dela pelo México inteiro e tal. Então assim, eu acho que é isso. óbvio que, vamos dizer assim, a proposição foi dele, mas eu acho que tem uma coisa especial sobre o grupo que foi reunido, sabe? E como esse grupo também sentiu, por exemplo, quando o Dom Ramon, que é o seu Madruga, morreu também, né? E como deu pra sentir como a coisa mudou. E como foi interessante também que eles escolheram não botar uma outra pessoa no grupo, que quem acabou substituindo ele foi a própria Maria de las Neves, que eu acho que é Maria Antonieta de las Neves o nome dela, com a avó dela. Com a Dona Neves, né? Com a Dona Neves, exatamente. É muito louco porque o Kiko, ele fez todas as cenas com a bochecha cheia de ar. Eu acho isso surreal, porque a gente pensava que era algodão, ou que ele, não, ele simplesmente enchia a bochecha de ar. Por isso que ele falava com biquinho na boca. Ele falava com a boca em biquinho, porque ele estava com a bochecha cheia de ar. Ele fazia cenas inteiras com a bochecha cheia de ar. Isso é, isso é muito doido de pensar. Isso é muito bonito, na verdade. A Chaves, eu acho a Chaves muito bonito enquanto produção por inúmeros motivos. O fato deles serem essa família, do Dom Ramon ter sido convidado pelo Bolonhas para fazer ele mesmo, porque foi isso. Você vai ser você mesmo, o texto você adapta do jeito que você quiser, por várias questões problemáticas de violência da época, violência contra a criança que hoje em dia a gente sabe que está errado, mas enfim. Ainda assim, tem episódios muito bonitos, gente, que eu choro sempre. O episódio que acusam o Chaves de ladrão. O episódio que o Seu Madruga diz que foi ele que comeu os churros. Nossa, esse episódio que o Seu Madruga acoberta o Chaves e diz que foi ele que comeu os churros para a Dona Florinda e ele está disposto a apanhar no lugar do Chaves. Esse episódio é muito bonito. Eu acho muito bonito. Sim. E a Dona Clotilde ser uma guerrilheira mexicana. Quer dizer, mexicana não. Espanhola. Isso é perfeito. É, ela foi uma guerrilheira na Guerra da Espanha e aí ela foi para o México e foi refugiada. Ela foi para a Argentina. Ela foi para a Argentina antes. Não, essa história é muito toda. Ela foi para a Argentina antes e aí a Evita Perón brigou com ela e ela fugiu da Argentina e foi para o México. É mais bizarro. E no México, Miss. Sim, gente, é isso. Dá para fazer um estudo inteiro só sobre os atores e os personagens de Chaves porque é um elenco de pessoas muito particular. Eu acho que na verdade é anos 2000, mas assim, como a gente não vai falar a gente está pulando de décadas em décadas e foda-se, né? E Deus nos ajude. uma menção honrosa para o Cruze. Ah, sim, sim, para o Cruze. Que foi um experimento muito maneiro, na verdade, eu acho que das coisas infantis que o SVT fez, né? Porque a verdade é, a Globo, ela sempre investiu muito dinheiro e o Cruze, ele não era um programa de investimento de dinheiro mesmo, muito grande, né? Mas eles investiram nos atores e no final das contas, eu acho que isso se pagou muito incrivelmente, né? Porque, apesar de ser uma ficção, a gente sentia que a gente fazia parte daquilo também. Então, era bem maneiro. Então, um beijo e uma menção honrosa para o Cruze. Não, e hoje em dia, esses programas com atores infantis, né? Com atores, Castellate, Boom, Cruze, enfim, eles são todos da TV fechada. Sim. Tem os detetivos do Prédio Azul, enfim, que é ótimo, inclusive, detetivos do Prédio Azul, super legal. Mas não são mais da TV aberta, né? Eles são específicos canais para crianças, justamente por causa daquilo que você falou no começo. É que agora os apresentadores se tornaram uma canaleta, praticamente, para chegar ao desenho, chegar à próxima coisa e tal. Então, não tem mais aquela interação de personalidade e tudo mais, sabe? Então, eu acho que se podemos tirar alguma coisa sobre o caos que era a TV infantil dos anos 90, é, sejam desafiadores, sejam interessantes, sejam criativos, façam mais, porque é isso que a gente quer, é isso que o mundo precisa, né, no final das contas. Pegam as crianças, enfiam a máscara de macaco na cara delas e diz, dá o play, macaco, que vai dar certo. Positiva não só, que loucura. É isso. E é com esta mensagem de positividade... Hoje de positividade mesmo, as velhas amargas hoje estão muito, muito nostálgicas e felizes. Elas estão velhas amargas, porém docinhas. com essa mensagem de positividade que nós encerramos o tema de hoje. Aguardem as próximas interações desse tema dos anos 90, TV anos 90, o caos completo. Inclusive nos mandem sugestões de outros pedaços dos anos 90 que a gente poderia falar sobre. Não precisa ser só sobre TV, pode ser revistas, shows, outras coisas. Não sei se a gente vai ter esse repertório, mas a gente definitivamente pode tentar. E claro, qualquer outro tipo de tema que vocês já estão mandando para a gente e a gente já está fazendo, tá bom? E vamos aos nossos quadros semanais! Eu gostei do Agudo, achei Mariah Carey, amiga. Já pode virar drag cantora. Mariah Carey é essa que no programa da Abby, a Abby falou, nossa, acessível ela, né gente? Vejam essa cena, eu queria muito que isso aqui fosse um podcast com vídeo que eu queria botar bem aqui na tela. A Abby também era dono proprietária dos anos 90, né? Aliás, donas proprietárias de todos os anos, todas as décadas pertencem a Abby, dos que foram e dos que virão. Inclusive, o trio Ternura, que é Abby, Pepita Rodrigues e Nair Belo. Lolita, que Pepita! É, Lolita, Lolita Rodrigues. Pepita e Ró! Assistam o... Assistam a entrevista delas na época que o Jô não era horrível, é muito divertido. Isso e o... e assistam também tem no YouTube inteiro o Romeu e Julieta dela com o... com o Bronco, como era o nome dele? Não sei o que é de Lara, não é? Não, não é o Pedro de Lara, não. O Pedro de Lara era do... do Chacrinha. Verdade. Lá vou eu. Epp, Camargo, é... Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Hoje eu tô muito lerdo aqui. Romeu e Julieta. Golias! Golias. Golias. Eles eram o remake especial de Romeu e Julieta. a cena deles da sacada... 1990. É muito surreal. Ele falou, nossa, mas você tem 15 anos, né? E a Hebe assim, tipo, se escangalhando. Não, é muito bom, gente, porque tem uma coisa sobre os programas de humor antigos, principalmente, que as pessoas riam e cem e foda, sai de baixo, essas paradas, a galera simplesmente ria. Não, mas sai de baixo. o Miguel Falabella, ele intencionalmente tentava fazer Aracíbala Banyan rir. E conseguia. Coitado. Enfim, vamos lá, gente. Pequenos elogios, já que a gente tá nesse clima de alegria. Vamos começar com pequenos elogios, vamos lá. Quer começar? Quer elogiar? Não sei. Eu quero elogiar, até você pergunta, assim, que eu tava pensando aqui, eu quero elogiar, mas quem eu quero elogiar? Fica aí registrada essa pequena questão de quem eu quero elogiar pessoas. Mas que pessoas estaria eu elogiando nesta semana particularmente ruim em que nós vivemos? Ah, eu quero elogiar, eu quero elogiar, eu quero elogiar. Eu quero elogiar a advogada que foi para a CPI, como o nome dela era Bruna, Bruna Morato. Eu quero elogiar a advogada Bruna Morato porque ela definitivamente tem muita coragem e ela foi defender os advogados da Prevent que já viram que vai sobrar pra eles e denunciou o esquema de, não só de corrupção moral, como de teste em humanos do kit Covid nos hospitais da Prevent Senior e colocou o Marcos Rogério no lugar dele e nossa, que mulher, que mulher, que oratória, que coragem, que foda que foi. Então o meu elogio vai para essa moça aí. Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, que me deu bastante alegria botando o narrador do supermercado no lugar dele. Quem eu quero elogiar? Eu não sei, gente. Essa coisa de elogio é sempre pequenos dramas, né? É... eu quero fazer um pequeno elogio a Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel, que bom que você... Que bom que você desistiu. Eu não tô... Eu não tô podendo. Desculpa. Eu quero fazer um pequeno elogio do crente que ele vai falar a pessoa... Sei lá, do rolê. a Xuxa Meneghel. Ok, amiga, vai. Desculpa. Interrompe esse elogio. Eu quero fazer um elogio a Xuxa Meneghel, porque se Xuxa Meneghel não tivesse efetivamente desistido do programa que nunca ia existir, que era Drag Race Brasil, e resolvido fazer o programa Caravana Drag, nós seríamos obrigados provavelmente a assistir o tão dito Drag Race Brasil. Agora que ela está fazendo esse programa no Amazon Prime, já é prego no caixão de que nós não precisaremos assistir. Tanto quanto todas as outras fórmulas de programas com drag que vieram até agora. Sendo que nenhuma é uma competição de drags. É só um bando de drags tendo que pegar outras pessoas e montar. É basicamente isso. E eu confesso que só com esse nome eu já considero que provavelmente Caravana Drag vai ser um programa tipo We're Here que é com a Bob, a Eureka e a Shangela que é literalmente elas pegam uma caravana vão até uma cidade escolhem três pessoas para apadrinhar montam essas pessoas tem uma choradeira louca e vão embora. Então assim só pelo nome Caravana Drag parece ser isso. Então parabéns Xuxa muito obrigado por eu não ter que assistir Drag Race Brasil com você como apresentadora. Nossa mas esse foi um elogio bem amargo hein amei. Vamos de incômodos insignificantes eu tô até até pôndo esse elogio tô até assim incômodos insignificantes eu tenho eu tenho um incômodo insignificante meu incômodo insignificante é que a gente tá em 2021 a gente tá passando por uma crise econômica no país obviamente todas as classes estão sofrendo mas assim uma classe que já sofria e agora não está melhor é a classe artística então se você está fazendo um projeto e você vai chamar drag queens sendo que assim esse projeto basicamente só vai beneficiar a sua empresa a sua coisa não tente cobrar absolutamente nada dessas drag queens então assim é visibilidade não é dinheiro pague o cachê pague um cachê ou pelo menos pague um uber pague um uber não faça essa pessoa pagar pelo próprio fotógrafo do projeto sabe então é isso então toma vergonha na cara a sua empresa tem dinheiro você pode pagar por um fotógrafo e ao invés de fazer com 30 drags já que você não pode pagar por essas 30 drags então faça com 10 que aí você pode pagar humanamente sabe essas pessoas que estão no final das contas trabalhando e fazendo o seu negócio ter visibilidade então pare de ser imbecil é isso pode ser um pau no cu do caralho né seu merda não é nem comigo eu já tô puta imagina se fosse comigo que eu não ia quebrar de barraco lá ah eu tenho um incômodo insignificante meu incômodo insignificante é com drag queen passiva e não estou dizendo passiva sexual drag queens passivas sexuais me mandem mensagem a gente está dizendo drag queen que não faz escândalo drag queen que fica ai mas eu vou falada meu amor se drag queen ficasse preocupada de ser mal falada a gente não existe hoje em dia não tinha sus brasil tinha arroz bombom não tinha ninguém a coisa que a gente não pode ficar é com medo as pessoas tem que ficar com medo da gente não a gente com medo das pessoas só sobreviveram aquelas que fizeram escândalos tá pra deixar isso bem claro e assim é muito engraçado porque como a nossa memória é fraca né porque há 5 anos atrás eu acho que é isso 5 anos atrás você lembra do escândalo que a Samara Hills fez em relação a nova geração de drags lembro então assim tipo é isso e ela estava o que certíssima hoje em dia eu consigo me relacionar muito mais com esse escândalo que ela deu obviamente que assim essa temperança né e tudo mais ela acabou gerando na época um puta desconforto entre as duas gerações e tudo mais e assim na verdade a Samara ela acabou entendendo que assim entendeu também né que porra tá todo mundo junto vamos fazer as coisas e tal porque tem obviamente uma coisa que é muito chateante que é a coisa do apenas o novo aquela coisa né que tá nova e bonita naquele momento e tal é o que é interessante fresca é sendo que tem uma galera que tá fazendo isso há 20 anos não sei que alguma coisa do tipo e que de repente parece que é insignificante não é sabe tudo é importante então façam seus escândalos pequenos ou grandes reclamem sobre as coisas porque na pior das hipóteses você vai ficar mais leve na melhor vai resolver e assim que mesmo você tente perder trabalhos que não pagam né amada vamos combinar ai eu vou perder essa super oportunidade de ser explorada quer dizer assim que negoção você tá perdendo amiga realmente agora a coisa vai ai Deus ai drag queen frouxa não me dá com essa mensagem de futuro brilhante essa mensagem de LGBT levanta gay bora trabalhar que a gente se despede anchi nossas redes nós gostaríamos muito de agradecer vocês que nos ouvem compartilham as nossas palhaçadas querem que a gente faça um clube do livro o grupo do telegram ninguém falou nada do grupo mas eu vou continuar falando sobre ele até o momento que vocês tiverem de saco cheio e vão fazer o grupo até o dia que cai o whatsapp e a gente só tiver o grupo do telegram pra se comunicar exatamente mas de qualquer forma gente muito obrigado continuem mandando temas a gente já usou vários então quem sabe o seu tema pode ser o próximo sorteado que nem as cartinhas de programa infantil a gente joga as cartinhas pra cima com os temas e pega gente se vocês quiserem de fato o clube do livro a gente pode fazer tá e a gente pode inclusive depois né quando a gente for finalizar o mês com o livro que a gente deveria ler a gente pode fazer uma ligação com todos vocês pra discutir o livro então é só vocês quererem que a gente faz a Melissa não faz nada mesmo e eu posso me organizar pra ter tempo pra isso acontecer sigam a gente nas redes sociais eu não faço nada eu tenho doutorado em educação na universidade de São Paulo mas eu não faço nada nada absolutamente nada quem sabe sigam a gente nas redes sociais o meu é e o da Melissa é quem sabe no futuro próximo ou não eu tenho um twitter mas o do caso o da Melissa é arroba melissalorange mesmo tá bom gente um grande beijo e até semana que vem até semana que vem mua 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 e aí e aí e aí e aí e aí tchau